Olá, um excelente dia pra você! Eu vim aqui contar uma grande novidade que vai acontecer na nossa escola via natureza que é o lançamento do curso de Code Process, isso mesmo, um intensivo onde eu vou te ensinar a fazer sabonetes artesanais numa outra metodologia, a partir da saponificação dos olhos, aprendendo a calcular, usando a calculadora de saboeiro pra gente fazer sabonetes diferentes aí do base glicerinado, você conhecer e entrar nesse próximo passo da saboaria natural e antes do lançamento desse Code Process, que ainda vou falar mais um pouquinho, outra hora, mais pra frente nós vamos ter o nosso Viver de Saboaria 2024, o evento mais aguardado do ano, que é uma oportunidade que nós abrimos pra você vir fazer parte da nossa escola através de um pacote completo de cursos pra ajudar você a viver de saboaria, como o nome mesmo diz pra você oferecer os teus produtos e ter uma atividade, uma renda e uma profissão até mesmo através da saboaria natural então esse evento vai acontecer agora no dia 18, 19 e 20 de junho e eu vou colocar pra você certinho o horário, o link das aulas no nosso grupo do WhatsApp, então se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo pra você entrar lá e aguardar, porque nós vamos te informar certinho quando que, o horário que vai acontecer essas aulas pra você não perder aí nem um minuto do evento, e nesse evento eu também vou falar pra você essa condição especial pra você fazer parte da nossa escola através do Viver de Saboaria e ter um acesso completo a esse novo curso de Code Process de uma forma aí bem acessível, tá bom? Eu aguardo você, compartilha esse vídeo com quem você também quer que esteja conosco nesse dia do evento e nós nos encontramos nessas aulas ali que vai estar incrível, não perde por nada é um curso completo e intensivo pra você sair de lá produzindo seus primeiros sabonetes e onde você vai receber também uma oportunidade pra vir conosco fazer parte da nossa escola e se tornar um profissional aí na área da saboaria e da cosmetologia natural, tá bom? Beijo grande, até lá!